Uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, com sede em Washington, divulgou nesta quarta-feira que parentes de líderes do alto escalão do governo chinês, incluindo o presidente Xi Jinping e o ex-primeiro-ministro Wen Jiabao, esconderam fortunas em paraísos fiscais. A notícia colocou em xeque a campanha anticorrupção lançada recentemente por Pequim. Segundo a publicação, quase 22 mil clientes originários da China ou de Hong Kong têm ligação com empresas no exterior. Em meio ao escândalo, o site do Consórcio de Jornalistas ficou inacessível nesta quarta-feira na China, assim como as páginas dos meios de comunicação que colaboraram com as investigações, entre eles o jornal britânico The Guardian, o francês Le Monde, o espanhol El País e o de Hong Kong Ming Pao. Milionários do mundo dos negócios também podem estar envolvidos nos crimes. As matérias citam Yang Hiu Yang, a mulher mais rica da China, além de Pony Ma e Zhang Zidong, fundadores da gigante da internet Tencent.